Do canal RF Esporte do grande Régio Fernandes. Já já a bola vai rolar, meu caro Zilvaci. Nesse momento, as equipes já entrando em campo aí, juntamente com o trio de arbitragem. Se inscreva. 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 É um grande espalma, mais um árbitro, já pega na falta e sai do arqueiro ali, bom de bola. Recebeu a carga lá o goleiro Armandes, está caído, vai ser atendido, segue no placar, um para a equipe. Caiu com o Léo, Léo dominou, puxou para dentro, olhou para a grande área, cruzou na boca do gol, saiu o goleiro perdido. E a salva, salva Nali. Canhatinha, Virgínio abriu lá pela direita, Zé de Curru, olhou, cruzou na boca do gol, forte demais. Ela se perdeu pela linha de fundo, é tiro de meta. Zé de Curru vai para a bola, atenção torcedor, cruzou na grande área, primeira trave, subiu de cabeça, cabeceou. Furou o garotão Nené. A bola cai aqui pela direita, comprando pelo time do Borussia, tentando o atleta caixada, autorizado para a bola. Lá vem ele, cruzou na boca do gol, fechou ali, saiu o garotão, salva em cima da linha, olha o bafafá por ali, é falta. É falta, o árbitro pegou e parou na defensiva ali, viu, Edinaldo. Olha, o atleta da caixada segundo aqui, os torcedores, deu um tapa na bola. O escutado já marcou um toque de mão. Tratoriza, Vigino na bola, perna canhota, levantou na grande área, atenção, subiu, goleirão, Fernandes, palma da litera da zona do Angrião. Primeiro tempo, mais enquanto o ataque do Borussia, quando a ponta é o centro do Granado, o árbitro, final do primeiro tempo. Um para o Borussia Aron, do pai da criança, aos 5 minutos, zero para a associação, vai ter até a terceira, Edinaldo. Aí o grande Bunga da Silva, um dos grandes narradores esportivos aqui da região do Alto Oeste e Potiguar. Bola rola, e quando a bola rola a gente chama ele, o narrador da galera, Zilvaci Fernandes. Ah, garotão, deixa comigo que eu conto a história do jogão para você. Reiniciado o jogo na decisão. Ah, lá vem ele, perna à direita, levantou na boca, deu no segundo, a travessou, subiu na linha, caiu, corta por ali o Jefferson. Ação, puxou para dentro, ele deu mais atrás, o Vigino engatilha, jogou na grande área, mergulha, o zagueirão, o Jacó tirou na sobra de bola, bateu, sobrou. E o Jacó tirou dali, botou para fora essa volta, o time do Maurício é lateral. Essa bola tem fogo, o goleiro vai segurar, o goleiro se perde para ali de lado, lateral. Aí saiu no campo de ataque. Lá vem o Jacó, no campo de ataque, ele não puxou para lá, para cá, que é a bola que eu acertei com o Rui, ele, com o Jacó de novo. Agora eu estou aqui, que é o Vital, o Vital toca a bola com o Vigino, o Vigino tocou, o Bunga e o Pote, bota o devolve aqui, como está um pouco mais atrás. O Vital tem, o Bernal de lançou na grande área, sumiu, goleiro Hernandes, palma da dividida no gol. Subiu a bandeira, está marcado o gol. Gol! 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 Da Caiceda! Gol! 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 Empata o jogo, time de Valdir! Confere para mim o autor do gol! 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 Lá vem a Caicesara, vai ter chuveirinho aqui na boca do gol, fechadinho de novo, atenção, Subiu o goleirão, espalma dali. É falta nele. O professor olhou, segurou. Ponta direita na batida de longe. Ela saiu sobre o travessão. É tiro de meta, hein, garotinho? Que pressiona a equipe do Borussia. Lá vem Léo. Levantou a segunda trave. Subiu o goleirão, soltou. Caiu com o Tonho. Tira. Explodiu na zaga de novo de cabeça. Defendeu o Hernando. E salva o time do Borussia. A bola volta para o campo de jogo. Está com ela, potinho. O potinho dominou. Toca a bola com o Zé de Curru. A bola fica de novo ali com o garotão do Igor. Lá vem ele de longe. Ele bateu e ela saiu. Pela linha de fundo. É tiro de meta, meu garoto. Olhou para a grande área. Levantamento de bola na zona do Bafafá. Quem vai dominar por ali é o Igor na batida. Ela vai sair. Na marcação de Jacó. Sobra de bola com a Caissara. Manda no jogo. Na virada bateu. Golaço. Golaço. Gol. Da Caissara. Pedro. Um golaço de pé na direita. Garoto. Domingo. Emanuel. Toma de bola por ali. Dá batida. O poderão. Gatinho. Tá todo o centro do meu Reginaldo. E saindo aqui. Beleza. Olha o Borussia. Tem escaneio. E o cobrou na grande área. E seme. Cortando por ali. O garotão da jaqueta do meu 11. O garotão. Da associação atlática Caissara. Olha a Borussia levantou na grande área. Forte demais. O árbitro foi verificado por ali. Atenção galera. Vai ser como na notíria. Esquinando por ali pelo time do Borussia. Autoriza o árbitro. Atenção torcedor. Ela viajou na boca do gol. Chegou a zaga. Atirando. Sobra de bola por ali. Na notíria. Tira a defensiva do time da Caissara. E conheceu o potinho. Potinho dominou o garotão da 10. Levantou na grande área. Passou. E o goleirão foi lá. É grandes. É falta nele. O árbitro pegou e parou. Autorizando. Lá vem a roda para a bola. Perna à direita. Levantou na zona do bafafá. Quem vai subir por ali? Subiu a zaga. Do time na Caissara. Atirando. O rebote de bola aí do Borussia. Tá todo o ataque por ali. O zagueirão levantou na entrada da área. É subiu a bandeira. Tá parado o jogo. Pra lá, pra cá. Passou no meio de dois jogadores. Rafael segurado. É falta. É falta que o Borussia vai levantar na boca do goleiro garotinho. Parou do levantou. Na grande área. Fechadinho. Subiu. Espalma o goleirão. Ele de novo com ela pela lateral direita. Joga a bola. Acabou. Aponta ao centro do gramado. O árbitro final de jogo. O time da Associação Atlética de Caissara é campeão. Reginaldo Fernandes. Boa tarde. É uma alegria enorme pra gente estar mais um ano aqui. Graças a Deus. Na final do campeonato. Hoje com o time de Valdir. A Associação Atlética de Caissara sendo campeão. Quero parabenizar todos que participaram. Pra gente é muito gratificante ver os jovens do nosso município engajados no futebol, no esporte. E pra todos que participaram, a gente também parabeniza, porque não é importante só a vitória, e sim a participação. Então, a Prefeitura de Paraná renova e reafirma o compromisso com os atletas do município, com o esporte do município, porque a gente faz de cada pasta da nossa administração uma pasta exclusiva e o esporte também faz parte dessa pasta. Então, que todos saibam que a Prefeitura de Paraná tem esse compromisso de ajudar e de estar presente e atuante no esporte. Todos parabéns e a equipe todinha. Eu queria homenagear esse título, dar esse título de presente aos jogadores, a nossa torcida e os colaboradores, que muita gente colaborou. E queria agradecer a Prefeitura Municipal, porque ela tem ajudado a nós em tudo no municipal aqui. Esse campeonato, se não fosse ela, nós não tínhamos feito. Fizemos, apesar da dificuldade que tem no município, mas a gente fez questão de manter esse campeonato. E graças a Deus, estamos fazendo. E queria agradecer também aqui a equipe da comissão organizadora, que com mérito, na hora que teve alguns problemas, eles tiveram a competência de resolver e tudo deu certo, graças a Deus. E culminou com mais uma vitória, Reginaldo. Quando eu cheguei aqui em Caixara, não formava nenhum time de futebol. Hoje forma cinco times e ainda dá jogador para todos os times do município. Então, o que a gente quer dizer é o seguinte, é que trabalhando com responsabilidade, com caráter, com a ajuda do município, porque esse campeonato agora foi feito totalmente com a ajuda do município. Se não fosse o município, e essa equipe organizadora, nome de Jovã, de décadas, esse pessoal todo, que eu não vou citar o nome, que pode omitir algum, você sabe que não existia. Mas, graças a Deus, ela fez questão, como eu frisei, de fazer esse campeonato. As dificuldades, vocês sabem que são grandes nas prefeituras, mas com tudo isso, ela manteve esse campeonato. E com um grande êxito, como você vê, a final e a frequência da pessoal e da população. Cadê o grito de campeão? Cadê o grito de campeão? A galera faz a festa! Faz a festa! Faz a festa, a associação atlética, caiçara e grita! É campeão, é campeã! Que parabéns à equipe do técnico Valdir! A você que está acompanhando através do canal RF Esporte no YouTube, um grande abraço! Estamos finalizando aqui os nossos trabalhos! E até a próxima Jornada Esportiva, se Deus quiser!